Muito bom dia, apresados companheiros, muito bom dia, apresadas companheiras, muito bom dia, queridos amigos e amigas de todo o Brasil, que nos acompanham aqui no canal da resistência, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, nós estamos ao vivo, gente, estamos ao vivo aqui, no canal da resistência, estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo no Twitter, coloque a hashtag fala tudo Queiroz, coloque a hashtag fala tudo Queiroz, coloque a hashtag fora Bolsonaro, me diga a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão, me diga como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo, vamos lá gente, hoje é um dia importante, fala tudo, coloca a hashtag fala tudo Queiroz, coloca a hashtag fora Bolsonaro, se inscreva, dê o like, dê o like, você que está aqui no YouTube e ainda não deu o like, pode dar o like, você que está no YouTube pode compartilhar, você que está no Twitter também, mande seu recado pra nós, né? Gente, vamos, vamos recordar, recordar é viver, recordar é viver, né? Recordar é viver, vamos recordar um episódio, olha lá gente, pra gente recordar. pra senhoras e senhores! o partido que pegou dinheiro público para eleger, inclusive, aquele que hoje está no Palácio do só um minutinho, gente, só um minutinho que eu vou... o esquema das fake news só um minutinho que eu vou resolver aqui... funcionado por páginas e perfis de fora do país... já vamos resolver aqui o que está acontecendo... vamos investigar! vamos resolver já já, só um minutinho aí, gente, vamos só resolver já já pra gente poder recuperar aqui, né? essa, esse episódio, esse episódio que pra nós, ele é muito importante pra nós, esse episódio, né? vamos, vamos recuperar esse episódio pra nós aqui, que é um episódio muito importante pra nós, né? vamos lá! e é, inclusive, aquele que hoje está no Palácio do Planalto, a criminosa de dinheiro para eleger candidatos é o PSL, o partido dele, que protagonizou o PSL, o famoso partido só laranja o partido que pegou dinheiro público para eleger, inclusive, aquele que hoje está no Palácio do Planalto o esquema das fake news boa parte deles impulsionado por páginas e perfis de fora do país vamos investigar e a CPI das fake news vai chegar nos financiadores ilegais, criminosos e clandestinos que não constam montanha na prestação de conta mas, senhoras e senhores o senador veio a essa tribuna e gritava a sociedade brasileira quer saber é verdade montanha a sociedade brasileira quer saber onde é que está o Queiroz que é o caixa da família que é o PC Farias da família Bolsonaro se nós quisermos saber de fato como e por que eles não precisam de dinheiro público para fazer campanha montanha basta que a gente possa investigar o esquema criminoso que alimenta este clã de bandidos que tomou de assalto o Palácio do Planalto montanha eu estou aqui, senhor presidente eu estou aqui desde o início do ano desafiando e quero aqui mais uma vez fazer esse desafio eu estou dizendo que o senhor Queiroz era o caixa da família Bolsonaro montanha que o senhor Queiroz recebia dinheiro na sua conta de familiares de milicianos inclusive aqueles que estão sendo investigados pelo assassinato da Marielle e eu estou dizendo que desta conta o Queiroz pagava as contas pessoais da família do Bolsonaro inclusive da senhora Bichec e eu estou desafiando eles a me processarem me processem por calúnia digam que é mentira o que eu estou dizendo vamos abrir as contas do Queiroz e vamos mostrar para a sociedade brasileira da onde que vocês tiravam o dinheiro para fazer política para eleger o Bolsonaro os filhos e muitos de vocês que pintam aí agora de arautos da moralidade nós somos a favor do financiamento público nós somos a favor de limitar a despesa de campanha nós somos a favor de limitar o autofinanciamento nós somos a favor de regras transparentes mas senhor presidente senhores deputados e senhoras deputadas eu acho que nós temos que aprovar um dispositivo na legislação para que os partidos políticos que quiserem eles vão ter que requerer na legislação vão ter que pedir na justiça eleitoral para receber o dinheiro eu acho que nós temos que aprovar um dispositivo na legislação para que os deputados e deputadas para que os candidatos a prefeito e vereadores e vereadoras que quiserem usufruir o fundo eleitoral tenham que requerer porque é muito fácil via essa tribuna fazer discurso contra o fundo eleitoral e depois serem o primeiro dentro dos seus partidos a se engalfiarem por esse dinheiro vamos aprovar aqui senhoras e senhores quem quiser usar o fundo eleitoral terá que requerer tanto os partidos políticos como os candidatos por fim senhor presidente chega a ser algo constrangedor um grupo político que apoiou a PEC que limita os gastos por 20 anos em saúde educação assistência social que está destruindo a universidade pública que está destruindo a saúde pública montanha que provocou e promoveu a maior destruição da economia deste país um grupo político que coloca o país de cócoras para os interesses internacionais que se porta como um vassalo um capacho dos Estados Unidos que perdeu qualquer tipo de responsabilidade do cargo que hoje infelizmente ocupa querer falar para o povo brasileiro como quem alguém ainda dispõe de um pingo de credibilidade chega senhor presidente chega de demagogia chega de hipocrisia esse partido político inclusive já implodiu só aquilo que os seus próprios integrantes falam a respeito do seu funcionamento já seria o suficiente para que mais da metade dos integrantes dessa organização estivesse na cadeia por isso senhor presidente de forma muito tranquila nós vamos votar a favor do financiamento público é gente não dá para dizer que a gente não tinha avisado acho que não dá para dizer não a gente não sabia não a gente continua apoiando o Bolsonaro porque a gente não sabia como assim gente quem não sabia quem não sabia a gente está denunciando o esquema do Queiroz antes da posse do Bolsonaro antes do Bolsonaro tomar posse vazaram para a família do Bolsonaro o esquema que a Polícia Federal estava investigando para que ele pudesse demitir a filha do Queiroz era nomeada no gabinete do Bolsonaro o Queiroz no gabinete do Flávio Bolsonaro a mulher do Queiroz a ex-mulher do Queiroz as filhas do Queiroz a mulher do Capitão Adriano a mãe do Capitão Adriano coloque a hashtag aí gente fora Bolsonaro coloque a hashtag fala tudo Bolsonaro fala tudo Bolsonaro sabe o que eu acho estranho gente foi só tirar o morro do Ministério da Justiça que acharam Queiroz foi só tirar o morro do Ministério da Justiça que acharam Queiroz né Antôniaz Ibirubá a esposa do Queiroz está foragida a esposa do Queiroz está foragida gente o Queiroz o Queiroz corre risco de vida o Queiroz corre risco de vida olha o que fizeram olha o Capitão Adriano olha o PC Farias olha o Capitão Adriano olha o PC Farias o Queiroz sabe tudo o Queiroz é o caixa é o tesoureiro da família pagava as contas da família pagava as contas da lei de Bixec a lei de a lei de não tem foro privilegiado a lei de tinha as contas pagas pelo Queiroz e vejam bem gente os Bolsonaro vem aqui me xingar ficam bravos os bolsonaristas estão bravos porque o Queiroz foi preso vocês estão bravos comigo vocês estão bravos comigo porque vocês apoiaram um candidato envolvido até um esquema até um pescoço com corrupção os filhos envolvidos com crime organizado com as milícias estão bravos comigo porque vocês votaram no Bolsonaro estão de brincadeira né gente vocês estão de brincadeira comigo vocês votam no candidato envolvido com o Capitão Adriano envolvido com o Queiroz envolvido com milícia envolvido com crime organizado envolvido com todo tipo de crime os filhos até um pescoço envolvido em corrupção e estão bravos comigo Queiroz precisa de segurança o pessoal está lembrando aqui a morte do Bibiano a morte do Capitão Adriano olha o que aconteceu com o PC Farias gente olha só vamos só recordar os detalhes o Queiroz foi preso na casa do advogado do Flávio Bolsonaro o advogado ontem estava na posse do ministro das comunicações e entrevistado entrevistado pela imprensa o advogado disse eu não sei cadê o Queiroz o Queiroz não eu não sei cadê o Queiroz o Queiroz não sou advogado o Queiroz o Queiroz estava na casa dele camuflado numa casa puta casa escondido o advogado da família Bolsonaro estava mantendo escondido o Queiroz aí fizeram um mandato de busca hoje no Rio de Janeiro numa casa do próprio Jair Bolsonaro do próprio Jair Bolsonaro aonde morava uma assessora do Flávio Bolsonaro que depositava dinheiro na conta do Queiroz e olha gente olha o ponto que as coisas chegaram os policiais que participaram da operação para prender o Queiroz não sabiam que estavam indo prender o Queiroz eles sabiam que estavam indo fazer uma prisão não sabiam de quem porque o risco é que se os policiais soubessem com antecedência vazassem avisassem a família porque infelizmente a milícia a milícia está em tudo que é lugar a milícia está no Palácio do Planalto está na Polícia Federal está na Polícia Civil está na Polícia Militar então a polícia a polícia foi cumprir o mandato e estava escondendo dos próprios policiais quem era porque se eles avisassem eles corriam o risco da família Bolsonaro ser alertada e é quase inacreditável o negócio desse agora a questão é o seguinte questão é o seguinte eu acho que o Queiroz vai delatar eu acho que o Queiroz vai delatar ainda bem a mulher está foragida vão prender as filhas vão prender a mulher vão prender as filhas vão prender todo mundo o Queiroz na realidade ele é um operador da família ele tem muita informação ele tem muita informação bem negociadinho ele faz uma delação não sobra ninguém da família Bolsonaro solto vão todos tudo pra Bangu 8 coloque a hashtag Bangu 8 coloque a hashtag BB BB8 Bolsonaro Bangu 8 BB8 né coloque a hashtag BB8 BB8 Bolsonaro Bangu 8 né então é isso gente Bolsonaro 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 não parou no curralzinho hoje Bolsonaro não parou no curralzinho hoje pra falar com o gado não parou no curralzinho hoje pra falar com o gado hoje então meus amigos e minhas amigas tem que fazer uma delação tem que fazer uma delação Queiroz vai fazer uma delação passou direto tá apavorado o cara não dorme mais tá apavorado gente aqueles olhos arregalados aquele jeito de louco der daba quando fala aquilo ali aquilo ali é sintoma de desespero aquilo é sintoma de desespero porque ele sabe gente sabe a chapa tá a chapa tá esquentando essa semana já pegaram um monte de gente agora hoje pegaram o Queiroz né então meus amigos não adianta gente vir aqui xingar o Lula não adianta vem aqui xingar o PT nós não temos culpa que vocês votaram no miliciano no bandido gente ou vocês acham que xingar o PT vai diminuir a culpa do Bolsonaro vocês acham que xingar o Lula vai tornar o Bolsonaro inocente vocês acham que xingar o Lula vai fazer do Queiroz o que vai 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 vocês acham o que gente vocês não entenderam entenderam vir aqui me xingar ou xingar o PT é argumento de quem não sabe o que dizer de quem não sabe o que dizer aprenderam o Queiroz o Queiroz é o tesoureiro da família Bolsonaro mas e o Lula o que o Lula tem a ver com isso mas os filhos do Lula o que os filhos do Lula tem a ver com isso gente a culpa é do Lula coloque a hashtag emm metralhas milicênios metralhas milicênios coloque a hashtag bb8 bolsonarobangu8 coloque a hashtag fora bolsonar coloque a hashtag fala tudo que nós e eles insistem eles insistem né ah mas tu não fala do filho do gente quem foi preso foi o Queiroz tesoureiro da família Bolsonaro PC Farias do Bozo PC Farias que pagava as contas da lei de Micheque a lei de Micheque tinha as contas pagas pelo Queiroz e o Queiroz foi preso não gente é o ai 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 quem mandou matar o presidente Bolsonaro ai Mônica Silva gente o PT quem mandou matar o Bolsonaro gente essa gente é imbecil a tal demônica é mas responde ai quem mandou matar o Bolsonaro ah gente hoje 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 os bozos vão hoje os bozos vão pirar hoje os bozos vão pirar hoje os bozos vão pirar gente o gado hoje vai e o medo da delação gente o medo da delação o gado tá desesperado o gado tá desesperado o gado tá desesperado por que que não algemaram eu não sei por que que não algemaram por que que não algemaram porque que também algemar de maneira desnecessária pra que né então gente olha só a gente avisou a gente avisou vocês sabiam a gente não escondeu de ninguém os cara era um miliciano os cara era um bandido votaram sabendo que o cara era bandido votaram numa família de corruptos e a culpa não é nossa a culpa não é nossa eu sei que deve ser difícil eu sei que deve ser doloroso eu sei que deve ser assim motivo de pânico o Bolsonaro disse quero acertar a minha hemorroida quero acertar a minha hemorroida será que a hemorroida sabe que que erosa o apelido da hemorroida do Bolsonaro é isso será que é isso gente será que era isso será que hemorroida era o apelido do do Queiroz ou Queiroz ou Queiroz era o apelido da hemorroida do Bolsonaro Paulo Paulo Chica bom dia não é ai 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 vocês são vocês são vocês são vocês são motivo de piada então meus amigos e minhas amigas o dia promete o dia promete e tem muita coisa pra aparecer tem mais gente sendo preso junto com o Queiroz tem muito documento apreendido e derrubaram uma parede diz que tinha diz que tinha muito barulho de marretada diz que a Polícia Federal derrubou uma parede de marretada na casa essa em Bento Bento Ribeiro acho que o nome né Bento Ribeiro Bento Carneiro Bento Carneiro Bento Carneiro Bento Carneiro Vampiro Brasileiro roubaram uma marretada uma parede o que será que tinha atrás dessa parede ai gente o que será que tinha nessa parede hein é a chapa tá quente a chapa tá quente gente esse Queiroz sabe muita coisa gente esse Queiroz sabe sobre a Marielle sobre o Capitão Adriano sabe sobre a história da facada sabe sobre o esquema da relação da família com a milícia sabe da relação com a lei de Micheck esse Queiroz sabe muito gente eu acho que ele vai fazer delação eu acho que ele faz delação Bento Ribeiro Bento Ribeiro Bento Carneiro tão levando helicóptero cuidado cuidado tão levando helicóptero pro Rio de Janeiro é então tá gente quem ainda não compartilhou compartilhe quem ainda não deu like deu like quem ainda não está inscrito no canal da resistência se inscreva que o dia hoje promete forte abraço meu povo chapisqueiro todo em vez abac abstinentes tchau 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 Obrigado.